Música Bem-vindo ao Espaço de Arte Celga e prepare-se para conhecer o Frivolité, novo curso de artesanato da Celga. Você também vai aprender o passo a passo de uma árvore de Natal com a técnica. Música E tem ainda a continuação do workshop sobre tricô ministrado por Vitória Quintal. Música Meu nome é Marli Bonfim e eu trouxe hoje para vocês uma técnica chamada Frivolité. É uma técnica que é muito difundida na Europa, é uma técnica de origem francesa, mas que hoje em dia é muito mais conhecida na Itália. O Frivolité começou a ser difundido com a navete. A maioria das pessoas conhece o Frivolité feito com a navete. Mas hoje em dia nós temos a facilidade de aprender o Frivolité com a agulha, que é o que nós vamos aprender aqui. Esse Frivolité de agulha é muito difundido na Itália e na Turquia, onde hoje em dia existem várias artesãs que fazem trabalhos maravilhosos. Nós vamos mostrar hoje para vocês um pequeno passo a passo de uma peça que pode ser aproveitada para enfeite de árvore de Natal, para cartões de Natal, porque a gente está agora nessa época do ano, nós gostaríamos de presentear com alguma coisa artesanal, alguma coisa que foi feita das nossas próprias mãos. Então, é uma peça simples e com a técnica de Frivolité. O Frivolité também, ele gasta pouco material em relação às outras técnicas. Acompanhe agora a lista de material. A árvore de Natal em Frivolité é feita com 3 metros de linha Cléia Verde, agulha de Frivolité, tesoura de bordado e passador de linha. Nós vamos trabalhar nessa peça com 3 metros de linha. Essa linha que nós estamos usando é a linha Cléia, a comum, que pode ser usada para outras técnicas. Nós vamos usar também as agulhas de Frivolité. Aqui no Celga, você encontra já o conjunto completo das agulhas, tá? Que vem o estojo, com as 8 agulhas, que são tamanhos variados, para que você possa trabalhar com os diversos tipos de linhas, ou até mesmo, no caso aqui, dessa linha, dessa agulha aqui, que a gente pode trabalhar até a lã, o barbante. Então, esse conjunto, ele completa, ele você pode trabalhar com qualquer tipo de linha ou material. Também nós vamos usar um passador, porque a linha é para passar aqui, para facilitar a colocação da linha na agulha, tá? A tesoura de bordado, que é para facilitar, e nós vamos começar, então, a trabalhar a peça em si. Bom, nós vamos fazer a colocação da linha na agulha. Nós vamos pegar o nosso passador, passar pela agulha, passar a linha pelo passador, puxar, e nós vamos medir, mais ou menos, uma braça. Essa parte aqui, é a parte que nós vamos chamar de fio guia, é onde nós vamos fazer toda a parte de segurança da peça. E a parte que fica para o novelo, é a parte em que nós vamos trabalhar. Começando, você vai pegar a linha que sai do novelo, e vai colocar a metade da agulha, e nós vamos trabalhar da seguinte forma. Com este dedo indicador, você vai segurar com os dois dedos a linha, vai passar o seu dedo por baixo da agulha, e vai laçar desse lado de cá. Essa é a primeira parte do ponto. O frivolité, ele é formado por nós duplos. A segunda parte, você vai pegar o mesmo dedo indicador, e passar por baixo, e dobrar o dedo, e passar a agulha por baixo. Formando, assim, o primeiro ponto. Essa peça, ela é formada por cinco pontos e um espaço. Então, dois pontos... Três pontos... Quatro pontos... Cinco pontos. Agora, nós vamos fazer o espaço. Como que eu faço isso? Eu coloco o meu dedo na agulha, vou fazer outra laçada, e seguro com o dedo pra que fique o espaço, e completo o ponto. Quando eu juntar, eu tenho aqui já o picô. E continuo fazendo mais cinco pontos. Dois, três, quatro, cinco. Esse arco, ele vai ser formado agora, mais um picô. Seguro com o dedo, faço mais um. Agora, nós vamos fazer três pontos. Um... Eu vou separar aqui pra vocês poderem ver, ó. Um ponto duplo, dois pontos duplos, três pontos duplos. Mais um picô. Dois... Três. Agora, nós vamos formar a outra parte, que são mais cinco pontos. Um picô. Um ponto. Dois pontos. Três pontos. Quatro. Cinco. E repetimos. Um picô. E mais cinco pontos. Dois... Três... Quatro... Cinco. Agora, nós puxamos a linha, até mais ou menos a metade. E nós vamos inserir a linha guia por dentro do trabalho. A gente vai pegar a linha guia, segurar aqui pra que não embole. Puxar toda a agulha por dentro do trabalho. E nesse arco que ficou aqui, a gente vai introduzir o arco. Nós vamos introduzir a agulha, puxar e formamos o primeiro anel. Nós vamos girar e dar outro nó. Girar, introduzir a agulha, pra dar outro nó e ficar firme. Agora, nós vamos trabalhar esse arco. Nós vamos colocar a nossa agulha no meio do trabalho. E vamos trabalhar sete pontos duplos. Do mesmo modo. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete pontos. Vamos botar o dedo e fazer um picô, que é um espaço. Um ponto. E repetimos os sete. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Agora, como nós vamos fazer o arco, nós não precisamos passar a agulha pelo anel, porque ele vai fazer só o arco. Então, nós vamos passar a nossa agulha por dentro de todo o trabalho, puxar a linha guia, e ele, quando você puxa, ele automaticamente forma o arco. Nós vamos dar um nó... Nós vamos dar um nó... E ele já ficou o arco. Nós vamos girar pra trabalhar o próximo arco, próximo anel. Aqui nós temos o anel, e essa argolinha aqui é o picô, é aquele que nós colocamos o dedo e fazemos o espaço. Então, ele fica desse jeito aqui. Esse picô, ele serve tanto pra enfeite, quanto pra unirmos uma peça na outra. Que é o que vai acontecer agora, quando nós fizermos o segundo anel. Então, vamos colocar a agulha, metade da agulha, na ponta, onde nós terminamos, seguramos... E começamos a fazer, novamente, um anel, com cinco pontos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, nós temos aqui cinco pontos. Nós vamos dar o intervalo de um picô pra fazer mais cinco pontos. Como eu tenho que fazer a união de um anel com o outro, no primeiro picô, que seria o que está nessa peça aqui, a união entre um e outro, nós vamos pegar a nossa agulha e vamos introduzir no primeiro anel, laçar e jogar na agulha. E continuar o nosso trabalho. Com mais cinco nós duplos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, nós vamos fazer a parte de baixo, os três picôs, com diferença de três pontos um pro outro. Então, um picô, três pontos, mais um picô, que é o espaço. Três, três, mais um picô. E assim, nós formamos a segunda parte, que é a parte de baixo, que é essa parte aqui, com o enfeite. E vamos continuar pra fechar o anel. O trabalho de frivoliteira é basicamente em repetição. O que diferencia um trabalho do outro é apenas o modo como você faz os anéis e os arcos. Então, tchau, o nosso anel. Seguramos a linha entre os dois dedos pra formar o arco. Introduzimos a agulha pelo nosso trabalho. laçamos e fechamos o arco. É só puxar que ele fecha. Vamos girar, laçar pra dar o segundo nó, que ele já fica na posição do arco. O arco, ele é sempre feito pelo lado avesso. Nós vamos colocar novamente a nossa agulha na metade do trabalho. E vamos fazer o arco, o segundo arco. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sete pontos. Vamos colocar o espaço do picô. Um, dois, três. Vamos, novamente, passar a agulha por dentro do trabalho e, ao puxarmos, ele forma o arco. Damos o nó do mesmo lado e giramos o trabalho pra fazer o próximo anel. Nós vamos, agora, fazer o terceiro anel. Então, nós vamos colocar novamente a nossa agulha aqui. Vamos fazer cinco pontos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco. E, agora, nós vamos laçar. Deixa a agulha até o ponto, até o próximo da agulha, pra facilitar. Nós vamos laçar, passar por dentro do anel. Laçar. E continuar o trabalho. Agora, mais cinco nós duplos. Três. Quatro. Cinco. Fazer os três picôs da frente. Um picô, três pontos. Um. Três. Mais um picô. Três pontos. E, agora, fechando. Um picô, cinco pontos. Dois. Três. Mais um picô. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora, nós vamos, novamente, fechar o anel, segurando, pra que não embole e forme o arco. Passar todo o nosso trabalho por dentro. laçar e puxar. Girar. E vamos fazer, agora, o último ponto, o último arco da base. Colocamos, novamente, o nosso trabalho, nossa agulha, na metade. Vamos fazer os sete pontos. O picô, mais sete pontos. Quando a gente conta o primeiro, sempre conta o primeiro. Três. Passar, nossa agulha, por dentro. E, novamente, temos o arco. E vamos passar pro último anel da base. Colocamos, novamente, aqui. Fazemos cinco. Vamos laçar, novamente, o último. E completar o anel. Cinco pontos. Um picô. Dois, três. Mais um picô. Mais um picô. E cinco pontos. Um picô. E os últimos cinco pontos. Agora, nós vamos fechar, novamente. Passar a agulha. E fechar. Nós vamos girar. Dá um nó. E assim, nós temos a nossa base. Aqui, nós vamos... O que que nós vamos fazer? Nós vamos ter que passar pra segunda parte. Nós vamos cortar a linha. E vamos recomeçar. Nessa parte aqui, a gente já pode fazer a segunda parte, porque nós temos um bom pedaço de linha exatamente pra isso. Nós vamos começar fazendo, novamente, deixando o espaço da linha guia e fazendo o anel do mesmo jeito. Se, por um acaso, nós, a nossa linha, nós tirarmos um pedaço pequeno, o que que nós podemos fazer? Nós podemos emendar. O frivolité, ele trabalha com a emenda também. É simplesmente, nós vamos pegar as duas pontas e fazermos um nó duplo. Duplo. Tirando duas vezes. Nós vamos trabalhar o nó. E assim, nós vamos apenas cortar. Mas como nós não queremos trabalhar com emendas, o que que nós vamos fazer? Nós podemos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos reintroduzir a agulha. Vamos, novamente, trabalhar um pedaço. E vamos recomeçar. Dedo. Um nó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos fazer, novamente, picô. E vamos repetir esse anel. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Mais um picô. Dois. Três. Mais um picô. Dois. Três. Três. Novamente, um picô. Um picô. Dois. Três. Quatro. E cinco. Mais um picô. Puxar novamente a agulha até a metade, a linha até a metade. Segurar com os dois dedos pra formarmos o anel. Passarmos a linha. E assim, nós formamos o segundo anel. Bom, nós vamos começar, então, agora, a segunda parte. A segunda carreira. Vamos fazer mais um anel. Cinco. Côs. Três. Quatro. Cinco. Um picô. Mais cinco nós. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mais um picô. E quando nós chegarmos nesse dois, três, nós vamos fazer a emenda de uma peça na outra. Nós vamos laçar o picô do arco de baixo, jogar na peça e fazer três pontos. Um picô. Um picô. E cinco pontos. Um picô. Vamos laçar. Formando o arco. O anel. Então, o anel vai ficar no meio, com seus picôs. Nós vamos girar e repetir. Fazendo agora o arco. Um picô. Três. Um sete. Um picô. Mais sete pontos. Vamos passar novamente a agulha por dentro do trabalho. Dá um nó. Girar. E fazer novamente. O anel vai prender no próximo. A terceira carreira, ela é apenas continuação. Com isso, a gente pode montar um trabalho diferenciado. Para enfeitar a nossa árvore de Natal. Ou mesmo, para que a gente possa fazer enfeites de cartões de Natal, como já foi dito. Bom, encerrada a nossa peça, nós podemos ver que o frivolité, ele tem inúmeras utilidades. Ele pode ser feito palas para blusas, vestidos, colares, pulseiras, bicos para toalhas. E uma infinidade de coisas. Aqui no Selga, nós vamos ter o curso, o aulão dia 6 de janeiro. Nós vamos ter um aulão de frivolité. No aulão, nós vamos fazer esta peça aqui. E você pode sair com ela prontinha. Para você poder presentear ou usar mesmo na sua casa. E os nossos cursos serão ministrados às segundas-feiras, de 8 da manhã, às 10 e 20. E às sextas-feiras, de 18 e 30, às 21 horas. Vocês tendo interesse, vocês podem fazer a inscrição aqui no Selga. Basta procurar ou telefonar. E fazer a inscrição para fazer esse curso. Onde vocês vão ter uma infinidade de coisas a aprender e desenvolver em artesanato com frivolité. Legenda Adriana Zanotto